Voltei, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, hoje é domingo, tô gravando esse vídeo e vou postar hoje domingo também, tomara que vocês estejam todos bem. Esse vídeo também foi pedido de alguns de vocês, quero agradecer em especial aqui o Léo Rosalém, Léo, cara, você é demais, Frigo Rock, JG Gaming e Felipe Moraes. Vocês mandaram comentários aí especificamente sugerindo games e pedindo pra eu testar o Dreamcast, esse vídeo é pra vocês, inclusive eu nunca tive um Dreamcast, eu nunca, eu não sei nem quais os jogos que tem, eu já vi muito assim, um jogo de táxi descendo umas ruas de Nova York e também, eu acho que na verdade é um jogo do Sonic descendo as ruas de Nova York talvez, ou São Francisco. Se vocês tiveram, vocês devem saber o que eu tô falando, hoje vai ser minha primeira experiência com esses jogos, mas eu tô animado, devem ser jogos muito, muito maneiros. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você já conhece esse console, mas eu vou apresentar ele de qualquer forma, ele é o Pocket Go S30, é um console que vende no AliExpress, tem um preço bem acessível e ele tá rodando muitas plataformas, até mais do que eu esperado, recentemente a gente conseguiu fazer um upgrade nele que possibilita que ele jogue até Nintendo 64. É uma plataforma que poucos consoles portáteis conseguem, entra aqui um cartãozinho microSD com os jogos que você quiser e aqui nessa sequência de vídeos que eu tô fazendo, eu tô testando todas as plataformas mais potentes. Já fiz vídeo jogando Super Nintendo, Play 1, Nintendo 64, uns dois joguinhos, vou fazer um só pra Nintendo 64 depois. Falta ainda o PSP, que seriam as plataformas mais pesadas pra se rodar aqui dentro. As outras, se essas plataformas rodam, as outras provavelmente rodam super bem, mas também vou fazer depois um gameplay aí de Game Boy Advance, de Game Boy Color, de Game Boy Clássico, porque tem suaves diferenças nos ajustes de cada um que eu acho que merece ser visto aqui, mas sem mais delongas, hoje a gente vai jogar Dreamcast da SEGA, todos esses jogos foram sugestões dos inscritos aqui do canal, então se você ainda tiver sugestões pra testar mais jogos na tua Dreamcast, ou de Play 1 que eu já testei, Nintendo 64, manda aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo pra cada um desses ainda. Eu não conheço nenhum, vamos começar aqui pelo Crazy Taxi 2, que falam muito bem, muita a gente pediu esse, foi um dos mais pedidos. We're back! It's party time! Let's have some fun! Crazy Taxi! It's party time! Let's have some... Crazy Taxi 2! It's party time! Let's have some... All right! Let's go, baby! Go ahead! I'll try to come again! Go, he's up! Hey, hey, hey! It's time to make some crazy money! Are you ready? Hey, hey, hey! Here we go! Holy moly! Oh, isso é ré! É, mas deixa eu andar pra frente. Caramba, só ele anda pra frente. São dois botões de novo que eu tenho que apertar? Ah! Entendi. Caramba, não conheço o jogo. Ai, 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 ai. Tá. Vou te dar mais uma chance. Vou te dar mais uma chance. Só porque muita gente pediu. Vamos lá. Vou de supla. Come on, kids! Vamos lá, kids! Craaazy, man! Vamos lá, gente. Vamos lá, você quer aí. Tô ouvindo uns glitzinhos na música Mas nada que seja o fim do mundo E o carro não para de ir pra frente Ah, me deu uma nota ruim de Uber, pulou pra fora do meu táxi Mas agora eu tô pegando um jeito já da física aqui do jogo Bem maneiro hein, dá pra ver que o GTA e tudo foi muito fácil Desperado nesse jogo talvez Eu tô falando besteira Curti, curti Roda bem, tem alguns glitzinhos aí no áudio Mas não achei o fim do mundo não, o que vocês acharam? Tô impressionado, eu achei que o Dreamcast Eu tinha lido que tinha alguns problemas, mas até agora nada Vamos ver Daytona, não sei o que é isso Vou testar quase todos aqui hein Vamos pra Sonic Adventure 2 Ah, esqueci Eu começo a jogar esses jogos que o B é o positivo e aperto o B Mas é A Ai não, abriu o Shemua Vamos lá Então é a Shemua Não tenho a menor ideia do que vem pela frente Nunca nem ouvi falar esse nome Shemua New Game Sim Caramba Caramba O gráfico é bom Framerate tá em 14 Mas não tô sentindo tipo Não tá me incomodando nada Agora deu uma picotadinha Agora deu uma picotadinha, mas tá suave O som deu uma zoada O som deu uma zoada Mas... Mas... Masuki Sensei... O que é o pai? 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 O pai? Não Vai Não é o que eu tenho que falar Se não começar esse jogo agora Por favor, cara, tá muito tempo É um filme isso, não é um jogo Holy moly, ok GTA GTA Style Ah, não, ele não é um ensinjo novo, não Ine-san Go-san You must be tired Perhaps you should rest I'm fine If I don't keep busy, I'll get depressed, you know That's just like you, Ine-san Well, just don't overwork yourself Yes Diálogo de dois alienígenas conversando Obviamente Eu vou salvar aqui no Select R1 Ele vai fazer um Save State Assim, a próxima vez que eu voltar a jogar Eu não preciso assistir tudo aquilo de novo Eu só aperto Select L1 E aí ele vai abrir Exatamente nesse ponto que tá Tá acabando o Save State aqui no canto Acabou Foi salvo Agora eu vou apertar Select e Power Botão de ligar Vamos escolher outro jogo Sonic Adventure Agora sim Sonic Adventure 2 Agora esse jogo deve ser bruto Ok Tá aqui em 30 frames por segundo Mais ou menos 28.11 A gente é mal Oh Intruder alert Assume level 1 defense formation Oh Morly moly Ti jogo loco What? Daora Ele anda devagarinho assim mesmo Ele corre de algum jeito que eu não sei Vai Calma 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 Opa Ele andou rápido agora O que aconteceu? O que aconteceu? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que você pode aguentar? Ele não anda Calma Sacar Ele veio Tá Não sei por que não tá indo pra frente Não sei o que tá acontecendo É Vou voltar Vamos tentar Recomeçar o jogo Como Como heroes One player Hero Tá bom Tá bom Em cima da capital Esse aqui eu gosto Consegui pular a introdução Opa Isso que eu tô falando Opa Dá umas travadinhas O som dá uma travadinha Mas insano Esse jogo Eu já curti essa fase Uhul Eu tô jogando muito mal Mas Já curti Eu não sei o que os botões fazem Uou Aumentei muito a velocidade agora Aumentei muito a velocidade Yeah Curti hein Eu não consigo fazer ele andar rápido Ah aqui ó Assim ele deu uma andadinha Opa Vai Eu tô tendo um pouco de dificuldade Não tô entendendo Com joystick Depois eu vou tentar rodar algum jogo de play on Pra ver se é o joystick Que tá com problema Ele não corre Ele não anda direito Não tá reconhecendo Não tô entendendo As intensidades Não sei Talvez eu tenha configurado algo errado Vamos voltar Que outro jogo que tem aqui pra gente zoar Eu gostei da animação dos jogos E como eles são bem feitos Assim são muito bem produzidos Dá pra ver que esses eram os maiores jogos da SEGA Pra tentar competir com a Nintendo Coitadinhos Não tiveram a menor chance Mas eu acho que a SEGA pode voltar com tudo Essas marcas antigas A Atari também pode voltar com tudo agora Resident Evil Code Verônica É um dos primeiros jogos de Dreamcast Que pediram aqui no canal E eu adoro a linha Resident Evil Principalmente os novos Assim Não os últimos agora Mas os, sei lá 4, 5, 6, 7 Talvez Eu acho que é isso Resident Evil Opa, já começou assim Adoro o jogo que já começa dessa forma Primeiro tá bem escuro Não é exatamente isso Mas que já começa comigo controlando o personagem É isso que eu quero ver Tá difícil um pouco de controlar aqui também Será que é parecido com aquilo? Segura algum botão pra não dar pra frente Ah, não Ah, aqui Tá, então é isso, né Gira pra lá E anda O B, pelo jeito, abre um menu Não, um A abre um menu O B fecha O X é o mapa O Y, if I were equipped with a lighter I could see outside Ela fala algo, pelo jeito, o Y Talvez tenha alguma coisa de R2, X Vem pra outro lugar R2, A vem pra outro lugar Não Ah Se ela vier pra cá Ela consegue De repente achar um lighter Ela corre se eu apertar aqui B Olha O Code Verônica É um dos jogos que melhor Estão rodando, hein Apesar de eu não entender O que eu tenho que fazer Pra sair daqui agora Apesar de eu não entender O que eu tenho que fazer pra sair daqui É um dos melhores jogos que estão rodando aqui Eu consigo movimentar o personagem muito bem Consigo correr O gráfico tá bom Parece que vai ser um jogo divertido de se jogar Porque eu adoro Resident Evil E tá num formato bem legal pra jogar portátil Eu não quero ficar tentando descobrir como progredir no jogo Senão o vídeo vai ficar muito longo O que mais que eu não testei ainda Soul Calibur Não tenho a menor ideia Imagino que seja um jogo medieval Vamos ver O som tá dando umas falhadas Pesado Nossa, olha só esse glitch no fundo Quem que pediu esse jogo? Soul Calibur Não tinha visto nenhum glitch assim Em jogo nenhum ainda O fundo tá, tá, nossa Absurdo Mas o jogo é legal Sim, o gráfico é legal Eu não sei os comandos Mas Eu ganhei? O cara tava cheio de vida ainda Maneiro Maneiro Mas Vocês viram Não, um monte de glitch Próximo jogo O que a gente tem? Shemoe já foi Sonic já foi Resident Evil já foi Power Stone Tem um e dois Vamos no dois E um e dois E um e dois E um e dois E um e dois Fight for your breeder Escape from the castle E um e dois E um e dois Que maneiro, hein? Derrubei o cara Pô, sou bom nesse jogo Esse jogo aqui, então, é tipo um Smash Bros Só que 3Dzão Caramba, quem recomendou esse jogo aqui É insano Ah 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 Pô, isso aqui é tipo um Smash Bros Um atirando no outro assim Funciona? Acho que ninguém tá acertando ninguém, né? Maneiríssimo esse jogo Não vou jogar até o final aqui Mas curtir Curtir, curtir, curtir Por emoção Daytona Corrida de carro O que é isso? Tchau 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 Selecionei. Não estou conseguindo também encontrar os botões para acessar o jogo. E Crazy Taxi? Foi tudo? Soul Calibur, Resident Evil 1, Power Stone, Crazy Taxi... Acho que foi, hein? Vamos testar o Sonic Adventure 1, que eu estou curioso, e aí a gente finaliza o vídeo com esse. Ah, um fantasma. Vem aí, Sonic. E, olha esse glitch. Vem aí, Sonic. Vem aí, Sonic. Vem aí, Sonic. Ah, está vendo? Não está reconhecendo o botão. Também está ruim. Dreamcast é, até agora, uma das piores que estão rodando, não estou entendendo. Vamos tentar ali no 64. Vamos ver se o joystick está... Se os personagens estão andando normalmente. Vamos aqui, 64. No Majora's Mask. Vamos ver. Ó. Aqui no 64, no Majora's Mask está... O joystick está perfeito. Impecável. É isso. Tem algo de errado ali, então, na parada. Mas... Tem algo de errado ali no Dreamcast. Mas como vocês podem ver, cara, Nintendo 64 está rodando perfeito. Só isso já me deixa bem, bem feliz. Dreamcast. Vários jogos, então, não estão rodando bem. Eu vou fazer uma limpa depois. Vou manter só os que funcionaram. Tem outros jogos que vocês sentiram falta, que eu não testei. Vários jogos. Talvez eu não tenha entendido a configuração dos botões. Mas tinha... Chegava algum momento que eu não conseguia prosseguir. Porque eu apertava todos os botões e combinava L e R e tudo. E nada acontecia. Provavelmente o erro é meu. E eu não sei o que eu estou fazendo. Mas... É isso. Esse é o meu teste de estresse aqui do Dreamcast. Parece que de estresse não tem muito. Tirando aquele jogo ali de luta, um momento. Quase nenhum outro teve glitch. O Sonic 1 teve um glitch também, que o rosto dele sumiu. Mas não foi tanto estresse, assim. Eu acho que a maior dificuldade é a disposição dos botões. Porque o botão do Dreamcast era uma coisa de outro planeta. Possivelmente falta botões aqui. E eu não consegui configurar. Se você quer comprar ele pra jogar Dreamcast, não sei se é a melhor recomendação. Um jogo ou outro roda. Os jogos do Zelda do Nintendo 64, pelo menos. Todos os jogos do Super Nintendo. De Play 1 eu acho que eu testei no outro vídeo. Basicamente todos funcionaram. Talvez um ou outro só deu algum errinho. Mas 90% deles ali funcionou. E agora o Dreamcast já foi, sei lá, 10% deles funcionou. Ou 20% deles funcionou. Mesmo assim, recomendo muito esse console, que é o Pocket Go S30. Estou muito animado pra ver o que vem depois dele. Será que essa empresa vai criar um console igualzinho a ele. Mas com o formato de um controle de Playstation. Com o formato do controle do Dreamcast. Com o formato do controle do Nintendo 64. Assim a gente pode ter a mesma sensação de segurar o controle daquele console. E jogar o jogo daquele console. Tudo no mesmo aparelho. Que nem esse faz com o Super Nintendo. Eu espero que eles façam isso sim. E a dica pra vocês. Façam. Daqui a 6 meses. Sei lá. 6 meses é muito. Queria pra hoje. Mas eu sei que vocês acabaram de lançar esse. Não tem nem 2 meses. Então daqui a um tempinho aí. Lancem. Lancem novos. Por favor. E vocês? O que acharam? Esse console aqui vale a pena ou não vale? Muita gente comenta aí nos comentários. Que ai meu cartão de crédito. Vou ter que comprar. Porque eu realmente fiquei muito, muito surpreso com ele. Eu achei que esse daqui eu ia gostar muito mais. Foi até mais caro esse. Mas esse daqui pelo formato dele. Pela comunidade que tá fazendo vários updates com ele. Inclusive esse wallpaper fui eu que fiz. Mas por esse teste é só. Me mandem aí nos comentários os jogos que vocês querem. Ou fazer mais um vídeo testando PSP. E vários jogos de Nintendo 64. Que eu só testei os do Zelda por enquanto. E o Mario Kart. Rodaram perfeito esses daí. Mas eu tenho certeza que outros jogos vão dar glitch. Que nem a gente teve bastante hoje aqui. Só espero que seja melhor do que o Dreamcast né. Não gostei tanto assim da performance dele em Dreamcast não. Não recomendaria muito. Mas. É o que tem. Ele roda vários outros muito bem. O Playstation 1. Tô impressionado. Se você não viu o vídeo do Playstation 1. Vai lá e vê. Roda muito bem. E o 64 também. Os jogos que eu testei. Liso liso. Como falou um dos inscritos. Quero agradecer você que tá assistindo até o final. Porque uma das minhas metas desse ano. É virar um parceiro do YouTube. E você que tá assistindo até o final. Já tá me ajudando muito. Inclusive olha só esse gráfico de horas assistidas. Que a gente tá alcançando. Ele tá claramente crescendo. E isso é graças a vocês. Muito obrigado. Essa semana vai ter vídeo quase todo dia. Eu acho que eu tô batendo agora uma semana inteira de vídeo todo dia. Vou tentar manter. Tem alguns trabalhos dessa semana. Mas vou me programar. Vou gravar já um outro vídeo. Agora. Pra ter na gaveta aí da semana. E conseguir publicar sempre. Muito obrigado pela força a todos vocês. Eu volto. Mais tarde. Fui. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.